Oi! Eu passei as últimas duas madrugadas lendo, né, Elle Reza Wood e eu precisava falar dos dois últimos romances dela que ela lançou, que é Amor Teoricamente e Checkmate, que eu li os dois. E assim, eu já falei de todos os livros dela, porque ela é a minha escritora de romance preferida de todas, assim. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre os dois últimos livros e sobre coisas, porque eles são bem diferentes do Epódio do Amor, que é o meu preferido. Enfim, espero que vocês gostem, que tá bem. Então, já deixa o comentário aí se você leu algum livro dela, se você quer ler, se você não lê, mas só tá aqui porque quer dar uma força aqui, por favor. Então, deixa o comentário, curte aí, se inscreva se você não é inscrito. Eu tô com estampas novas. Eu tenho a minha coleção de estampas, né, de camisetas e eco-bags. E agora tem a Senhoras da Escrita e uma com a Redoma de Vidro, um trecho da Sylvia Plath. E essa aqui tem a Virginia Woolf, a Ligia Fagundes Telles, a Sylvia Plath e a Clarice Lispector. E eu estou apaixonada pela minha camiseta nova. Você pode comprar com 15% de desconto, vou deixar o cupom ali na descrição, tá? Então aproveita, porque é lançamento. Eu já gravei dois vídeos sobre a Elle Reza Wood aqui. O primeiro, quando eu falei sobre a hipótese do amor, que eu fiquei completamente obcecada, foi assim, um amor. Ah, primeira frase, primeiro parágrafo ali. E depois eu fiz um vídeo ranqueando os dois romances dela, a razão do amor, a hipótese do amor, e as três novelas que ela tinha lançado, que é Abaixo de Zero, Sobre o Mesmo Teto, Esqueci Agora, Presa com Você. Então, assim, eu tinha falado que ela foi uma escritora que começou com... Ela escreveu uma fanfic de Halo, pra você não sabe, vamos contextualizar aqui o início. Ela escreveu uma fanfic de Halo, que é Kylo Ren e Rey, do Star Wars. Daí o cara era, tipo, aquele... o Adam Driver. Tanto que o personagem do primeiro livro dela chama Adam, e ela é pincurada no Adam. O primeiro livro após o amor foi uma fanfic. E aí depois ela publicou as outras quatro histórias muito rápido. E ela já tinha escrito algumas fanfics, então adaptaram algumas coisas. E por isso que lançaram três novelas, né, que são textos menores, são, tipo, um conto maior. E o romance é a razão do amor. E eu falei lá no vídeo de ranking o que eu achei de cada um. E a minha maior crítica era que era tudo mais ou menos do mesmo. Os personagens pareciam todos iguais. E assim, após o amor eu gostei muito. Só que os outros pareciam só muito cópia, sabe? Pareceu quando você, sei lá... Ah, você pega, sei lá, pega um aplicativo de inteligência artificial, fala assim, copia e só muda um pouquinho. Porque as mesmas frases, os mesmos personagens, as mesmas coisas... E aí começou a cansar. Só que daí ela lançou Amor Teoricamente e Checkmate, que foi o último livro que ela lançou, que estreou recentemente. E assim, muitas coisas aqui, viu, gente? Ela é uma pessoa que deu pra ver que ela bombou, né, por ter feito a fanfic. Só que ela tem doutorado e tal, ela tem, né, porque os livros dela todos falam sobre ciência, sobre mulheres no meio científico. E nesse meio, lógico, onde é mais dominado por homens e tal. Então, ela tem essa bagagem, tipo, de história, de formação acadêmica. Então, ela é muito inteligente, muito... Ela lê muita coisa, ela tem muita informação. E ela escreve romances que são bem tranquilos. Então, assim, o romance vai falar, basicamente, sempre sobre essas mulheres, né, esse mercado aí, desse universo que é dominado por homens e tem a questão do machismo. E essa mulher vai encontrar esse cara que ele é super protetor, se apaixona muito por ela, ele é, tipo, o guardião dela, assim. Basicamente, vai seguir todo, porque essa é a linha dela. E assim, não tem como você esperar que um autor vai tentar fazer histórias completamente diversas. Sempre um autor vai ter um estilo e vai ter um meio. E eu acho que isso não é um problema, é o jeito dela. E eu gosto muito disso, por favor, não quero que ela mude, porque eu gosto muito dela. Mas a minha crítica anterior e a crítica que várias outras pessoas também tinham feito pra ela é que era mais ou menos igual. E em amor, teoricamente, deu pra ver bem que ela ouviu os fãs dela o que eles achavam de, tipo, esses pontos negativos e começou a melhorar. E assim, o texto dela deu uma evoluída gigante, gente. Deu pra ver que ela amadureceu demais, que ela tá se tornando uma escritora muito boa. Então, ela vai escrever esses livros mais clichês, mais cheios de coisas que a gente já conhece. Então, assim, não vai ter um grande plot. Meu, quem que lê um livro de romances esperando um grande plot? Não tem, é porque eles vão ficar... é sempre assim. Porque se eles vão ficar juntos, pra mim, olha o livro de romances, pra mim, eu entro em choque, assim. Pra mim, é uma coisa meio desesperada. Se bem que tem um livro de romances que eu amo, que esse cara não fica junto no final e, assim, é uma dor eterna. Mas, assim, esse tipo de livro já é meio que... é isso, entendeu? A forminha ali. E deu pra ver que ela tá tentando quebrar a forminha de bolo que muitas escritoras fazem. Então, tipo, a Julia King, que é uma das maiores escritoras de romance de época, né? Romances que se situam na época da Jenny Alves. E é sempre a mesma forminha de bolo. Então, tanto que você consegue ver pela porcentagem. Tipo, 30% vai acontecer isso. 50% vai acontecer isso. 70% vai acontecer isso. 80% vai acontecer isso. E, assim, virou uma forma de bolo mesmo. Então, assim, é vários sabores, mas é a mesma coisa. E deu pra ver que a Ellie, ela tá tentando sair um pouco do lugar comum que ela já apresentou nos outros livros. Então, amor teoricamente, não tem mais aquela questão de mal entendido. Que é uma coisa que ela carregava já nas outras cinco histórias. Então, o cara tá lá rastejando pela menina e ela jura de pé junto que ele odeia ela. De alguma forma que eu não sei, ninguém sabe explicar. E, assim, sempre tem um mal entendido que eles não ficam juntos, daí depois aquela coisa toda, sabe? E, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Na verdade, eu até gosto, porque eu sou uma pessoa muito cagada da cabeça, então... Só que, assim, depois de um tempo e histórias, assim, que parece que é só uma cópia da outra, sem muito amor. Às vezes, você já sentiu que você leu um livro do seu escritor preferido e parecia que faltou amor ali? Faltou, sabe assim, aquele tempero, aquele gosto? Eu senti isso nas três novelas que a Ellie escreveu. Então, eu senti que faltou alguma coisa ali. Se ela nada ficava cativando, ao contrário de amor, teoricamente, que ela trouxe de novo essa paixão. Que deu pra ver que ela gosta dos personagens e a interação dos personagens é muito mais madura. Então, eles conversam o tempo todo, eles se expressam o tempo todo. E é interessante que ela trabalha principalmente essa questão de... As pessoas se amam e, às vezes, o problema não é nem externo. Às vezes, o problema é você que encontra uma pessoa que gosta muito de você, que você gosta muito dela, só que você não tá preparado pra viver aquele relacionamento, porque você tem problemas dentro de você que você vai levar completamente pra dentro desse relacionamento e daí não vai ser uma coisa tão saudável assim. Então, dá pra ver que é bem sutil isso, mas é muito legal de se ver nos dois livros. Então, personagens que tem que trabalhar dentro de si pra encontrar o seu ponto de equilíbrio antes de entrar no relacionamento a dois. Porque uma das maiores bobagens que a gente já viu em vários livros de romance é que, às vezes, a personagem entra achando que vai mudar o outro e o outro vai mudar ela. E, assim, nós vamos nos mudar e ser outros. Não é assim, sabe? Talvez no começo, nesse áudio do romance e tal. Mas, depois, os seus problemas inteiros vão aparecer. Então, é interessante que, nesses dois livros, as personagens vão aprendendo a lidar com coisas dentro delas pra elas entrarem nesse relacionamento, sabe? Então, o grande questão ali, o grande arqui-inimigo, apesar de sempre ter uma figura do arqui-inimigo que eu acho muito interessante, vou falar depois, é mais elas mesmas, assim. Então, ao longo da vida, elas vão tendo traumas, vão tendo problemas e isso vai acarretar, de alguma forma, como elas lidam e como elas veem relacionamentos. Elas precisam se curar antes de entrar nesse relacionamento. Eu acho que, nos dois livros, essa é a grande questão, assim, que vai manter ao invés de um problema de comunicação, sabe? Uma coisa, assim, que, ah, ele diz, me diz, e eu acho que ele me odeia porque eu ouvi um sussurro, sabe? Deu da onde? Sabe, assim, essa coisa que você faz muita história, assim, e ele não vai se sustentando, vai perdendo um pouco o tempero ali, vai perdendo um pouco da... Você vai parando de prender o leitor. Então, deu pra ver que ela prestou muita atenção nisso, nesses dois livros. Então, os personagens, eles são... Apesar de eles ainda seguirem aquela personalidade de pessoas de exatas, assim, e tal, Eu acho que esse é o ponto que a Ellie brilha, então não tem como. Eu nem quero que ela mude isso, pelo amor de Deus, porque eu acho maravilhoso. Porque é diferente das outras escrituras, assim, eu acho que cada escritor traz um pouco da sua própria bagagem. E é muito legal ver alguém que lê muito artigo e que, sabe assim, tem muita consciência. Meu Deus, tem muita consciência. Então, assim, a Ellie é uma pessoa que dá pra ver que ela estuda muito e ela vê muito e ela tem consciência. E ela vai aprendendo, sabe? Então, ela não vai destilar ali uma xenofobia do nada, um comentário bizarro, que você fica assim, meu Deus, amiga. Eu acho que essa é uma das coisas que tá me deixando muito desgastada quando eu vou ler romances, principalmente americanos. Mano, o povo, eles não tem noção nenhuma de nada, de, sabe, nada de fora. E parece, assim, que eles vivem ali nesse culto e é muito maluco. Então, assim, a Ellie nem é americana, ela nasceu na Itália, sabe? Ai, gente, não vou conseguir. Vou ter que ligar o ar. Não sei se tá fazendo barulho aí, enfim. Outra coisa muito interessante nesses dois livros novos dela é que ela sempre faz crítica ao caralho do sistema americano de saúde, que é lindo, assim. Eu acho muito bonito como ela vai criticando isso. Então, assim, nos dois livros tem personagens que estão sofrendo com uma comorbidade, uma doença crônica. Então, assim, no amor, teoricamente, a personagem, ela tem diabetes. Então, desde criança, ela tem que lidar com isso. E no Estados Unidos, eles não têm SUS. Então, as pessoas estão ali, tipo, assim, se você não comprar seus suns, ele vai morrer ali na rua porque ninguém tá nem aí, sabe? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa assistência, as pessoas, né, pegam insulina. Mas se bem que, claro, tem as questões burocráticas, tem um monte de coisa ali. Mas, assim, é uma coisa que pelo menos dá pra você recorrer. Lá nos Estados Unidos não tem, simplesmente, você... Foda-se. E aí, a gente tem uma personagem que ela trabalha bastante, ela tem um doutorado, só que ela não consegue se manter porque ela tem que gastar todo o dinheiro dela em remédio pra ela sobreviver. Então, assim, é um dilema da personagem. Os dois livros falam sobre personagens que estão sofrendo com dilemas financeiros por causa de problemas de saúde. Então, eles têm que gastar muito dinheiro em remédio, muito dinheiro em coisas, porque nos Estados Unidos é uma coisa absurda, assim. Se já é uma ambulância, tem que pagar. E, assim, pra você parar uma criança, tem que pagar, tipo, horrores, assim. Não tem outra alternativa, sabe? E aí, é legal que ela faz essa crítica. Sempre tem. As histórias delas são construídas em cima de problemas sociais. Eu acho isso muito legal. Porque, apesar de você ler um romance que você quer se distanciar, você quer, sabe, viver um outro universo, uma coisa ali feliz, romântica, feliz pra sempre. Porque você ainda não quer, sabe, assim, ser completamente iludido de que você tá, sabe, um mundo que não existe. Então, assim, ela traz essas questões, então ela traz muito sobre o machismo. Então, é interessante que dá pra ver que ela é lúcida mesmo escrevendo uma coisa que é pra gente dar uma escapada, sabe? Só que ainda ali tem umas três coisas super válidas, porque é uma escritora que atinge um público enorme. E é muito legal você ter isso. E eu acho que, assim, dá uma realidade, sabe? Não fica aquela coisa completamente ridícula de fantasiosa. Enfim, eu acho interessante. Então, a todo momento ela faz, como ela estuda bastante, tem partes onde os personagens vão... Meu, é muita coisa de curiosidade aleatória. Eu acho isso muito legal em livros, sabe? Eu adoro aprender umas curiosidades aleatórias em livros. Então, sempre ela vai soltar alguma coisa, alguma informação, alguma coisa assim. Os personagens vão ter esse humor ácido e irônico, que eu acho muito legal também. Eu acho os diálogos dela um ponto muito forte. Que são bem reais, assim, naturais, sabe? E a tradução também do Brasil, eu acho que tem feito um trabalho muito legal de trazer um texto, assim, que não fica aquela coisa, tipo, super coloquial. Então, são livros que falam sobre a realidade. E na nossa realidade, a gente lida com essas questões sociais também, a todo momento. O Amor, teoricamente, segue o mesmo padrão dos outros dois livros de romance dela, onde o foco é o romance. Então, o livro inteiro vai falar sobre esse embate desses dois personagens. E eles estão ali que, assim, é interessante que os personagens, eles têm... Sempre vai ter um pouco de oposto. Então, um é um personagem que tem uma liberdade sexual. Então, assim, tem essa questão de ficar com várias pessoas e encontrar o seu prazer em várias pessoas. E o outro personagem, que é um pouco menos, tem essa sexualidade não tão... Não é tão sexualmente ativo, sabe? E eu acho isso muito legal, porque é um ponto também muito real. Que eu me identifico demais, porque, como eu já falei, eu tô na bandeira ace. Eu sou uma pessoa sexual. Então, eu, às vezes, me dá uma canseira de ler uns livros de romance dos personagens que são completamente sexuais. E aí, eu sei lá. Então, é interessante que a Ellie, ela tem essa característica dela, que eu acho que é super válido. Porque faz o que os livros delas se diferenciem, sabe? Das outras coisas que a gente encontra por aí, que às vezes segue um pouco mais do mesmo, do mesmo, do mesmo. Aquela coisa bem típica, tradicional de casal hétero, sabe? Então, apesar de quem ainda ser casal hétero, os resos, geralmente, eles são brancos e tal. Eles sempre são brancos, né? Tem um que não é branco. Enfim. Mas ela ainda tem essa questão. Então, eu me identifico bastante, eu gosto bastante, por isso que ela é minha preferida. Porque eu me encontro ali nesse texto dela. Então, aqui, em amor, teoricamente, a menina é um pouco mais... A menina, ela não é tão sexualmente ativa, e o cara é. Mas, mesmo assim, existe esse respeito entre ambos. Tanto no checkmate, ao contrário. O cara não é sexualmente ativo, ele provavelmente é ex. E a menina já não. E a menina é bissexual, e o cara, ele é ex. Geralmente, porque ele fala que é muito interessante que ele fala que ele não se interessava por nem homens, nem mulheres. Até ele encontrar a menina. E eu acho isso muito interessante, porque isso é muito verdade, sabe? Tem gente que acha que não existe tipo de gente, que acha que, tipo... Se você não fica com as pessoas é por causa do motivo celibatário, motivo, tipo, religioso. Então, é. Às vezes as pessoas são assim, às vezes é por questão de conexão ali que você vai sentir atração para as pessoas. E existe tipo diferente de mostrar e de viver a sexualidade. Eu acho que a Ellie, ela traz isso de uma forma, assim, interessante. Então, os personagens, eles não ficam, sabe, se cobrando para fazer sexo. Eu acho muito bonito que ela... Provavelmente, ela é uma pessoa sexual. Porque o jeito que ela escreve, não tem como. Porque eu me identifico demais, é como se fosse outra pessoa como eu que escreve um texto assim, sabe? Então, eu me sinto muito abraçada e tranquila. Então, os personagens dela, eles vão entrando nessa intimidade. E é muito bonito de ver. Então, tipo, eles têm as conversas ácidas ali, eles têm as piadinhas irônicas, eles têm os embates ali, a questão tensão sexual. E é interessante que eles dormem juntos antes de transar. Então, assim, o sexo não é uma coisa tipo, ai, vamos ter aquela coisa, aquela magnetismo e transar ali na hora. Tipo, assim, ué, ué. Tem outras histórias, eu acho super normal, porque as pessoas são assim também. Só que existe esse outro lado também, que eu acho interessante de ver. Então, os personagens, eles simplesmente dormem juntos sem transar, sem ter nenhum tipo de contato sexualmente ativo ali. E eu acho isso interessante, porque mostra que primeiro eles são confortáveis um com a presença do outro, antes de se abrir pra alguma coisa a mais. Porque existe gente assim, eu sou assim, eu tô aqui, sabe? Então, é interessante ver isso. E livros, eu acho que, eu me sinto muito feliz, assim. Enfim, então, Amor Teoricamente, eu acho que a única coisa que me pegou é que eu... Eles são muito, muito comunicativos. Eles se expressam demais, não tem essa coisa, como eu falei, de dilema, de... Ai, meu Deus, sabe? Problema de comunicação. Eu senti um pouco de falta nisso, então eu senti o casal um pouco menos com o Tepeiro. É um livro muito bom, é um livro bem escrito. Mas ele não me pegou tanto assim, mas mesmo assim ele é um livro muito ótimo. Mas ainda ele não... Não sei, eu acho que eu não fiquei tanto assim, assim, por ele. Não sei explicar. E é um livro que tem uma cena hot ali. E assim como todos os outros livros da Ellie até então, ele tem uma cena hot. Os personagens, eles estão ali na casa dos 25, 25, 35 anos. São personagens mais velhos. Eu acho interessante que muitas pessoas, provavelmente pessoas que não são adultas ainda, às vezes leiam os livros de personagens que são mais velhos, assim, que têm mais de 25 anos. E falam, meu Deus, o personagem é adulto, ele não é adulto. Assim, eu acho que você tá criando umas expectativas muito altas sobre quem é adulto e quem não é. Principalmente questões amorosas. Que às vezes você pode agir de uma forma com pessoas que não tem essa questão romântica envolvida. E quando você tá numa relação romântica, você regride ali uns 50 anos. Porque fala muito sobre questões muito íntimas. E aí você encontra, às vezes você tropeça num trauma e você age de uma forma assim que você fica, meu, o que que tá acontecendo? E eu acho interessante que eu tenho 27 anos, eu vou fazer 28 ano que vem. E assim, tem uns comportamentos assim que essa pessoa fala que é adulto. Gente, não é humano, não é que é comportamento adolescente, é um comportamento humano. E aí eu acho que é o mais engraçado, o mais irônico, que são as vezes pessoas que têm um monte de problema familiar. E assim, um monte de familiar que treta todo momento por coisa mais ridícula. Então assim, vê na prática os adultos agindo de formas malucas. E aí acho que nos livros personagens tem que ser, sei lá, um tipo ideal de adulto. Mas não, é adultos reais, assim. E assim, como eu já vi uma outra autora brasileira, a Carol Chiovato, ela falando que teve gente que falou que a personagem do livro Porém Bruxa não agia como adulta. Mas eu falo que a personagem agia igual ela, que ela que se colocou lá. E assim, tipo, às vezes eu acho que as pessoas têm uma expectativa muito grande sobre o que é ser adulto. Principalmente quando você é muito novinha e assim, né, não é tão diferente. Tem sim diferenças, principalmente como você vai lidar com as situações e responsabilidades. Mas às vezes as pessoas são malucas, é isso, assim, sabe? E então assim, a Morteoricamente vai falar sobre... A questão da personagem é que ela se... ela finge muito. E esses personagens da Ellie, ela sempre tem essa característica de ser, tipo... Ah, é característica de herói, sabe? Tipo, ai, eu tenho que segurar o mundo inteiro as minhas costas. Eu sou o Atlas, eu vou lidar com o problema de todo mundo. Eu vou ser o que todo mundo quer que eu seja. E eu vou lidar com todas as questões de todo mundo. Eu vou me abdicar de mim 100% porque os outros vêm primeiro antes de mim, sabe? E são personagens, geralmente, que eles não têm muito apoio familiar. Personagens, elas sempre têm esse apoio de amizade, que eu acho interessante também. Porque tem livro de romances com personagens que estão sozinhas. Parece que nasceu ontem e não tem uma relação de ninguém. De ninguém, parece que sim. Tipo assim, amigo, como assim? E aqui sempre tem um personagem de apoio, né? De amizade ali. Tipo, círculo de apoio, assim, de pessoas que se importam. E eu acho muito importante, assim, ver que os personagens têm relações importantes com outras pessoas, sabe? Além do parceiro romântico. Porque existem outras formas de amor também. E eu acho interessante que a Ellie traz também esses círculos de amizades muito fortes. Então, essas famílias que escolhem. Aqui em Amor, teoricamente, a gente tem a personagem que ela é sozinha. Assim como vários outros livros, onde os personagens, tipo, é amor... A hipótese do amor, a personagem meio que se emancipou quando era criança. E não tem pai nem mãe, tá ali sozinha no mundo. Então, assim, às vezes ela traz esse background de pessoas sem família. Então, vai encontrar um amigo ali, tem um amigo muito próximo e tal. Mas não tem, tipo, essa base familiar. E aqui a gente vai seguir isso também. Então, a gente tem a Elise, que ela... Aquela pessoa que tem problema crônico em agradar as outras pessoas. Que ela vai se moldando a partir da expectativa das outras pessoas. Então, por exemplo, o orientador de doutorado dela quer que ela seja uma pessoa. E ela vai ser a pessoa que o cara quer. Não importa se não é exatamente o que ela quer. Porque, às vezes, ela nem sabe o que ela quer. Porque ela age meio que no automático pra fazer outras pessoas em volta dela felizes. Então, ela meio que cria esse Elise-verso que ela fala. Que ela é uma pessoa pra cada um. E ninguém conhece ela de verdade. Porque, às vezes, ela... Porque ela mesma não se deixou se conhecer de o que ela é. Quem que ela quer ser. Então, ela tá ali sofrendo esse problema financeiro. E ela vai fazer uma entrevista pra participar desse programa muito legal ali. Pra ela, né? Vai ganhar mais dinheiro e tal. E ela dá aula, né? Na universidade. Mas ela não quer dar muita aula. Porque ela não é o que ela gosta. Ela tem um projeto ali. Ela tem uma tese que ela... Faz tempo que ela deixou de lado, assim. E aí, talvez, com esse novo trabalho, ela vai conseguir dar mais atenção a esse projeto. Que ela ama muito. E aí, uma das pessoas que faz parte desse comitê de... Pra ver se ela vai ser... Como é que fala? Contratada ou não. É um cara que... Que ela já meio que odeia ele. Porque ela trabalha como... Pra ganhar um dinheiro extra, ela trabalha como... Como é que fala? Acompanhante paga. Isso assim. Ela não é uma pessoa sexualmente ativa, assim. Mas... É tipo um Tinder. Só que pessoas, por exemplo, assim. Ah, e o cara vai... Numa família dele. Porque americano é maluco, né? Enfim. Daí, ele vai numa festa de família. Ele contrata a menina pra fingir que é a namorada dele. E ela só tá ali no dia fingindo ser a namorada dele. No final, tipo, eles não têm nenhum tipo de relação física, nem nada. É só, tipo, fingir que é a namorada de alguém. E daí, ela tem esse cara que ela finge que é a namorada dele. Por vários, alguns dias. E esse cara tem um irmão. Que... Meio que... Ele é muito esquisito com ela, sabe? Ele trata ela de uma forma esquisita. Ele parece que tem um troço ali quando ele vê ela e tal. E aí, esse cara que vai participar ali do comitê. Pra ver se ela vai ser contratada ou não. E ela fica meio... Esse cara é muito maluco. E eles têm essa relação, assim. Mas é tesão. Enrustido. E é muito bonito de ver. Agora, em checkmate, a gente tem uma menina de 18 anos. Que... Ela perdeu o pai. O pai dela morreu. E a mãe dela tem uma doença crônica nas juntas. Ela não fala exatamente o nome do problema. Mas, assim, a mãe dela ficou... É... Não pôde trabalhar pra sustentar. Então, ela teve que sustentar a família dela. Então, ela teve que trabalhar. E aí, ela não pôde ir pra universidade. Porque ela tinha que trabalhar. E ela é um gênio do xadrez. Já assistiram o Gâmbito da Rainha? Eu fiquei pensando sempre no Gâmbito da Rainha. Enquanto eu li esse livro. Então, a menininha loura ali. Que ela é prodígio no xadrez. Mas ela deixou o xadrez de lado por alguma coisa que aconteceu. Envolvendo o pai dela e a família dela. Que a gente vai descobrindo ao longo da leitura. Que... E aí, ela tem esse peso muito grande de ter que sustentar a família dela. A mãe dela e as duas irmãs. É a primeira personagem da Ellie que tem esse... Eu acho que esse... Essa questão de família muito unida. Então, a gente tinha ali em... A Razão do Amor. Que a personagem tinha uma irmã gêmea. Que aparecia às vezes. Mas não era aquela coisa tão presente. Aqui, a família da personagem vem em primeiro lugar. Ela tem uma amiga também. Que é a melhor amiga dela. Mas a família dela vem em primeiro lugar. E é muito bonito de ver essa relação de irmãs. Eu adoro ler relação de irmãs, gente. Porque eu acho muito bonito. E a Ellie tratou aqui a relação das três irmãs. De uma forma muito delicada. Então, assim... É muito bonito. Eu acho muito legal quando, tipo, assim... Tem uma irmã mais nova. Já passei por isso. Eu sou uma irmã. E, tipo, assim... A irmã mais nova tem esse... Principalmente quando ela tá ali nos 12, 11 anos de idade. Que... Meio que olha pra você. Tipo... Você é a irmã mais velha. Com deslumbramento. Tipo assim... Meu Deus. Eu quero ser essa pessoa. E, assim... É um sentimento tão... É diferente, sabe? É coisas diferentes. Então, assim... Essa relação de irmãs... Eu tava pensando enquanto eu tava lendo. Ser irmã de alguém... É muito louco. Porque você... Em um momento você pode simplesmente xingar essa pessoa. Horrores. E ter a pior briga que você já teve com qualquer outro ser humano da sua vida. Com esse ser humano ali. Mas, ao contrário, automaticamente... Você também vai fazer tudo por esse ser humano. Porque, de alguma forma, ali... Você se odeia e ama. Então, a pessoa viu todo o seu podre. E toda a sua felicidade. E, ao mesmo tempo, ali... Você tá junto. E tem essa relação muito difícil. Delicada. Porque envolve muito sentimento. Envolve muita admiração. Envolve muito amor. Envolve muito carinho. Porque... Eu acho que... Dependendo da relação de irmãs... Não sei como é com vocês. Mas, aqui, a personagem... E, aqui, eu tenho também. É, assim... Tipo, a pessoa que você é mais próxima do universo inteiro. É o seu irmão. E você, tipo... Mataria pelo seu irmão. Ao mesmo tempo, você brigaria muito pro seu irmão. E, ao mesmo tempo que você não consegue, às vezes, chegar e, tipo... Dar um abraço e ser muito carinhoso. É a pessoa que você, tipo... Mais protegeria o universo inteiro. Então, é uma relação muito paradoxal, sabe? E precisa de muita delicadeza pra tratar isso. Eu acho muito bonito quando ela tratou aqui. Então, essa relação do embaixo das irmãs. E elas se amam. Elas se gostam muito. Mas elas estão meio brigadas por questões a mais. E... Eu achei muito fofo. Então, assim... A gente tem essa personagem que ela diz que nunca mais vai jogar xadrez. E acontece que ela cai numa partida de xadrez. E, acidentalmente, vence o melhor jogador de xadrez do mundo. Que é esse cara. Que é o parceiro romântico que vai ser dela desse livro. E ele é, tipo, assim... Ele não é o Adam Driver. Apesar de ele ser alto. Aqui ela não fala que ele é alto. Que era uma coisa que a gente ficava cansado nos outros livros. Que a todo momento ficava falando que o cara era alto. Era muito alto. Ele era alto, alto, alto. Nesses dois últimos livros, não. Tipo, ela fala algumas vezes. Mas não é aquela coisa que fica insuportável. E não é aquela coisa que parece que o cara tem 5 metros. E a menina tem 1,5m. Então, aqui são pessoas mais normais, sabe? Apesar de o cara ser alto. Ele não é simplesmente um gigante, né? Daí ela simplesmente sai correndo. E daí ela não quer jogar xadrez. Porque ela tem os dilemas internos dela ali. Ela sofreu muito. Tipo, do pai dela ter morrido. Ela ter que lidar. E ser o provedor da família dela. Então, pagar as hipotecas. Pagar o remédio da mãe dela. E ser a mãe pras duas irmãs mais novas dela. Então, foi uma coisa muito pesada pra ela dentro dela. E aí, ela vai entrar nesse mundo do xadrez. E ela gosta tanto disso. É o que ela ama. E é uma coisa que ela se encontra. Só que nessa posição dela de ter que prover os outros. Ela acha que ela meio que não... Algum lugar da cabeça dela tá ali travado. E tipo, você não pode ter prazer. Você não pode viver seus sonhos. Você tem que viver abdicada completamente de tudo que você quer. Porque você tem que cuidar dos outros, sabe? Então, ela vai ali ao longo desse livro. Tirando essas amarras. E meio que quebrando esse muro inteiro que ela criou dentro dela. É um livro que não tem hot. É o primeiro livro da Ellie Resolute que não tem cenas hot. A personagem, apesar dela ser bissexual. E ela é uma personagem sexualmente ativa. Fala ali, mas é uma coisa assim. E ele tirou minha blusa. E daí o próximo é. Acordamos pela manhã. Confesso que eu fiquei meio... Que merda! Eu gosto das cenas hot da Ellie. Apesar de algumas serem muito vergonha alheia. Muito vergonha alheia. Mas eu acho que em livros de romance. As cenas hot, cenas de sexo ali. Fala muito sobre, tipo... Você vê esse casal se apaixonando. Você vê os embates, os diálogos dele. E o sexo tem um poder muito grande em unir as pessoas. E principalmente nessas questões. Então, aqui, por exemplo. Dá pra ver que o sexo que eles vão ter é um pouco diferente. Então, nem sempre envolve penetração e coisas assim. Mas ela não fala. Simplesmente pula ali. Não tem uma cena erótica. Que ódio que me deu. Mas eu entendi. Porque é um livro para público mais jovem. Então, os personagens deles têm menos de 25 anos. E até então, ele tinha escrito dilemas de adultos. Então, doutorado, pós-doutorado. Mercado de trabalho. E, assim, essas coisas todas aqui não. A personagem, ela nem foi para a faculdade. Ela está ali com 18 anos. Então, eu achei condizente. Porque é para um público mais novo. E eu achei interessante também. Que aqui a gente tem aquelas coisas meio bestas de americano. Então, a Ellie nasceu na Itália. E a personagem dá uns gafes, assim, bizarro. Porque ela vai ter uma hora que ela vai viajar para a Itália. E eu, tipo, tenho zero noção de geografia. Que é, tipo, muito igual americano, sabe? Então, dá para ver que é um livro que ela lançou para agradar esse público juvenil. Principalmente americano, assim. Então, a personagem, ela tem muitas essas características. Vai falar muito de TikTok. Vai falar muito sobre essa comunidade mais jovem, assim. Essas questões que é mais da realidade dos jovens. Então, dá para ver que o público-alvo aqui mudou. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. E o livro aqui, ele não é aquele livro que é focado inteiramente no romance. Apesar de as primeiras cenas, assim, tem os dois personagens ali sendo citados e tal. Mas vai falar muito sobre a construção da menina. Da Mallory. Então, assim, ela jogando xadrez. Tanto que me lembrei muito, muito do Gâmbito da Rainha. Que também é uma menina muito nova. Que ela é um prodígio do xadrez. E ela vai ganhando todo mundo. E ela vai evoluindo. Ela vai estudando. E estão falando, tipo assim, da abertura siciliana. Do não sei o quê. E, assim, eu acho o xadrez uma coisa... É maluco. Porque, assim, quando você vai ler e quando você vai assistir, parece incrível. Mas, na prática, eu acho insuportavelmente chato. Assim, chatíssimo. Acho assim... Nossa, nunca assisti um campeonato de xadrez. Não sei nem quem que é a pessoa que ganha os campeonatos, coisa tudo. Chatíssimo. Hoje eu tentei baixar o aplicativo. Perdi tudo porque eu sou horrível. Mas, na hora de ler, assim, parece muito legal. E o jeito que ela vai colocando, apesar de eu não saber nada sobre xadrez. É muito legal porque você vai vendo os personagens... É como se fosse uma conversa o xadrez, sabe? Então, a partir do jeito que eles vão mexendo as peças e como eles vão agindo... Eles conversam pelos movimentos que eles fazem ali no tabuleiro. Eu acho isso muito bonito. E foi muito legal. Então, eu achei um livro bem estruturado. Um livro muito bem escrito. Os diálogos muito legais. Os personagens têm o seu dilema. Aqui, o personagem masculino, ele fica um pouco de escanteio. Como sempre. Eu acho que os personagens masculinos dela não têm tanto desenvolvimento, assim, pessoal. Eles têm a bagagem, têm a questão da família, os melhores amigos e tal. Só que eles são meio que... É um personagem meio que pronto. Eles não têm meio que um desenvolvimento para o romance. O desenvolvimento vai estar na personagem principal. Então, ele meio que já tá pronto ali pra esse relacionamento. Ele só tá esperando ela ficar pronta. E isso acontece em todos os livros, eu acho. Então, a gente não vê... Nunca viu, nos livros da Ellie, um personagem masculino tendo dilemas. Porque eu acho que, assim... Eu acho que esse é o ponto mais fantasioso. E é uma coisa que por isso que a gente... Mulheres, né? Héteros leem esses livros. Porque é cansativo. Porque a maioria dos homens que tem por aí, eles estão tudo cagados da cabeça. Tudo cagados pela sociedade que os cria, pelo jeito que eles são. Então, assim, eles estão todos cagados. E eles não estão nem um pouco prontos para entrar no relacionamento. Tanto que aquela coisa de, tipo, assim... Ai, quem era o seu namorado antes de você começar a namorar e depois que você terminou. Então, assim... O cara passou por uma transformação de, tipo, assim... De guarda-roupa. De jeito, de educação, de tudo. Porque, assim... A namorada entra também com o papel de mãe, né? Para criar esse homem. Para ele virar um ser humano adulto decente. Então, assim... Os personagens aqui já estão prontos. Então, ele já tem o estilo pronto. Ele já tem casa. Eles já são ricos. Eles já estão... Sabe assim? Eles não precisam aprender a ser minimamente decente. Que é uma coisa que... É o contrário do que a gente vê na realidade. Que são, assim... Uns homens que não tem noção de nada. De nada, assim. Então, aí eu acho que isso é um ponto que... Não quero que mude. Porque é um livro de ficção. E aí, assim que tem que ser. Outra coisa também que é um ponto muito presente nos livros da Ellie. É que essas personagens, elas são muito inteligentes. Elas têm... Todas elas têm grandes potenciais. Só que elas são barradas pela questão da misoginia do meio. Então, é uma cientista que não consegue encontrar trabalho. Porque está sofrendo machismo do próprio professor dela. Aqui é a personagem que vê que o mundo do xadrez é dominado todo por homens. Porque tem, inclusive, a autora que cita no final. Que existe um estudo que fala que... Os grupos de minoria. Pode ser mulheres ou não. São... Todo momento é bombardeado de que eles são inferiores. E quando chega no momento, tipo, de jogar contra, por exemplo. Ah, uma mulher vai jogar contra um homem no xadrez. Quando ela sabe que é um homem que tem toda aquela atmosfera. O rendimento dela cai. Por causa de toda a questão social ali envolvida. E isso é um estudo que comprova isso. Não é dados da cabeça. Então, ela vai trabalhar muito sobre esse tema de, tipo, mulheres no xadrez. E como essa personagem é completamente genial. Mas ela vai sofrer isso. E todos os... Os livros da Ellie. A gente tem esses homens que já estão... Eles já são perfeitos. Eles têm consciência de classe. Eles têm consciência. Eles são... Eles são seres humanos. Entendeu? Minimamente decentes, sabe? Então, eles vão ali ajudar esses personagens a atingir o topo. Só que sem ofuscá-las. E mesmo assim, eles também sendo... Sol, sabe? Então, eles vão ajudar elas a brilharem junto com eles. Só que, né? Só dando aquela força de, tipo... Força moral. Não fazendo grandes coisas. Mas, assim, estando ali pra, tipo... Ah, e tem um cara que é super escroto. E vai assediar a menina. E vai fazer um negócio grotesco com ela. Daí, claro, o cara vai lá e meteu o socão na cara dele. Que é o que a gente quer. Você tem o que é o que a gente precisa de um homem. Então, assim... É... Uma ótima forma de encontrar um homem aliado aí. O privilégio dele de socar a cara de alguém sem tantos escrúpulos. Sem ser taxado de maluco. E aí, é isso. Os personagens vão meio que ajudar. E eu acho que esse é um ponto que ela sempre traz. E eu não acho isso ruim. Eu acho que isso tem que continuar. E se ela continuar trabalhando isso pra todos, sempre pra mim. Não tem problema. É ótimo. Eu sei que em breve o próximo livro dela vai ser um livro de sobrenatural. Vai ser... É... Vampiros e Lobesomens que vão casar ali no casamento pra encontrar... É, como é que fala? A união das espécies, uma coisa assim. Tô super ansiosa pra ver como é que vai ser. Esse primeiro inimigos para amantes, né? Os livros dela sempre tem essa pegada meio que de personagens que tem uma rixazinha ali. Mas se amam. Eu acho que não chega a ser necessariamente inimigo. Eles não vão se matar, nem se bater, nem nada. Mas essa rixazinha eu acho que tá dentro, né? A gente usa inimigos para amantes como um termo guarda-chuva ali pra todos esses casais que começam meio que na inimizade. Uma coisa que eu marquei aqui também que eu acho muito interessante é que, principalmente nesse livro Checkmate, ela vai falar que às vezes proximidade de alguém, proximidade íntima com alguém, não envolve sexo. Às vezes você consegue transar com alguém sem ter intimidade com aquela pessoa. E algumas pessoas, elas entendem tanto você, elas estão tanto prestando atenção em você e estão ali absorvidas e próximas de você, que às vezes algumas atitudes e algumas coisas que não envolvem necessariamente sexo, penetração, vão ser mais íntimas e mais próximas do que sexo. Então tem uma parte aqui que ela fala que é mais próximo que eu já estive de alguém sem envolver sexo. O mais próximo que eu já estive de alguém mesmo envolvendo sexo. E então eu acho muito bonito quando você encontra nesses livros de romance, essas questões assim, porque tem uma coisa que a personagem diz nesse livro, no começo, mas que eu discordo, provavelmente no final ela discorda também, é que ela fala que romance não é um espectro. Ou você tá num romance e você não tá. E não é verdade. Romance é um espectro. Às vezes você tá, às vezes você não tá, às vezes você terminou, mas às vezes você ama ainda, às vezes, sabe assim? É toda uma questão. Então assim, nem sempre quando você vai ter sexo, penetração, você vai sentir prazer e nem sempre quando você não vai ter, sabe assim? É muito confuso. Porque seres românticos são complexos. E uma coisa que você vê nos personagens dela é que sempre elas estão à flor da pele, porque elas encontram esses parceiros românticos ali e elas entram assim no momento que esses personagens vão meio que virar a vida delas do avesso, assim. A cabeça delas do avesso e elas estão num ponto de virada muito grande. Então elas estão ali à flor da pele. E elas agem, assim, às vezes de forma muito tonta, porque elas não conseguem agir. E eu entendo porque eu sou muito assim. Às vezes, simplesmente, você sabe qual é a reação correta que você tem que ter, qual é o posicionamento adulto, mas você não consegue agir. E assim, isso é o que faz a gente ser humano, né? Porque a gente não é máquina. A gente, às vezes, tem as nossas emoções que a gente não controla. Enfim, gente, eu acho muito legal. E esses dois últimos livros foram muito bons. No Checkmate eu gostei demais. E mesmo ele sendo a faixa etária e tal, eu quero muito ver mais, eu quero ler muito mais. Então esse próximo livro dela, chamado Bride, A Noiva, não sei como é que vai ser traduzido. Mas eu tô muito ansiosa e eu quero ver ela testando o novo gênero de sobrenatural, coisa que ela não tem feito antes, que todos os livros dela são romances contemporâneos. E eu tô muito ansiosa porque eu acho que ela tem muito potencial e dá pra ver que ela tá aprendendo, sabe? Então, você vê a diferença, apesar da hipótese do amor ser o meu preferido ainda por questões, né? De identificação, dá pra ver que como escritora e da forma onde ela vai construindo e tecendo essa história, ela tá evoluindo bastante. Enfim, gente, é só o que eu vou falar dela. Então é isso. Quero saber o que vocês acham do livro. Se você já leu, se você não leu, se você amou, se odiou, escreva aí nos comentários. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até mais.